Os ditados populares são expressões que transmitem conhecimento de geração em geração. E a sabedoria desses ditados chega a ser espantosa muitas vezes. Afinal, quem nunca se pegou vivendo alguma situação expressa nesses ditados? No Paraná, o novo plano de concessões das rodovias do Estado parece estar se tornando um desses ditados. Pois a cada dia, o paranaense que olha para este novo plano de concessões deve ficar pensando que não existe nada tão ruim que não possa piorar. E existe sim, infelizmente. A novidade da vez é que a tarifa inicial do novo plano de concessões das rodovias do Estado, a PR Vias, irá sofrer reajuste antes do lançamento do edital. Ou seja, aquele o valor inicial que iria para leilão previsto pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, órgão federal, responsável pela elaboração do projeto, em novembro já terá um reajuste. E tem coisa pior, talvez não seja o único reajuste na tarifa inicial. A informação foi confirmada pela própria ANTT, que justificou os valores nominais. Os estudos de viabilidade foram referenciados a uma data base, que deve ser atualizada. O que se está fazendo no momento é a atualização da data base dos custos referenciais do CICRO, Sistema Oficial de Custos Rodoviários, que embasa a orçamentação dos investimentos previstos nos estudos de viabilidade, passando da referência de janeiro de 2021 para outubro de 2021, informou o órgão federal. Além disso, a NTT disse que a atualização é determinação do TCU, Tribunal de Contas da União. Apesar de já prever o reajuste, a agência ainda não informou os valores nominais que serão refletidos nas tarifas de cada praça ou lote. Na semana passada, o deputado estadual Soldado Freut esteve em Brasília e conversou pessoalmente com o Davi Barreto, diretor da NTT, que já havia adiantado a situação ao deputado. Preocupado com a questão, o deputado já estudava medidas judiciais para o caso. Durante audiência, Freut disse ter demonstrado à equipe da NTT cálculos de que em cinco anos o novo pedágio do Paraná será mais caro do que era em novembro do ano passado. Segundo o deputado, o diretor da agência confirmou ter conhecimento dos problemas envolvendo pedágios no Estado. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Estado encaminhou ofícios aos 87 municípios que serão impactados por obras do novo pedágio, informando que dispõe de uma série de dados acerca dos investimentos previstos ao longo da futura concessão de rodovias, cujo processo está a cargo do governo federal. As informações compartilhadas com as prefeituras fazem parte dos relatórios produzidos pelo Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato, do PT, explica que este relatório do IT apontou diversas interferências em dezenas de municípios paranaenses, Além da falta de audiência nos municípios que irão sofrer os impactos diretos das obras, os estudos do IT apontaram possíveis crateriedades com diretrizes dos planos diretores e também com a legislação municipal. Também há problemas com a localização de praças de pedágio, preços de tarifas para moradores, entre outras situações. Os estudos do IT analisaram duplicações, travessias urbanas, marginais, contornos, viadutos, trevos, trincheiras, entre outras novas obras e apontaram a possibilidade de a proposta onerar economias locais, prejudicando empresas, além de isolar muitos municípios impactados pelas praças de pedágio. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, encaminhou ofícios para a NTT e também para o Tribunal de Contas da União, sugerindo a criação de conselhos de gestão para cada lote de concessão de rodovias. A proposição é de que os conselhos sejam formados por representantes dos governos federal e estadual e de entidades representativas dos usuários. O objetivo é acompanhar o contrato e fiscalizar as concessões. Com informações, Roberto Munareto.